A Bíblia também ensina que quando somos bons mordomos ou gestores de Deus, gestores de Cristo, nós exercemos uma influência positiva e poderosa na sociedade. Gostaria de ler para você o que está em Efésios capítulo cinco verso oito para você perceber que não tem como um cristão ou um mordomo de Deus não ser uma pessoa que impacte a sociedade. Acompanhe na leitura de Efésios capítulo cinco versículo oito. Vou ler aqui na nova versão transformadora. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do senhor. Vivam portanto como filhos da luz. Aqui é dito que nós antes da conversão vivíamos em trevas. Porém agora em que nos convertemos somos filhos da luz e devemos viver como filhos da luz. Como que fazemos isso? Permitindo que a luz do caráter de Cristo brilhe em nós para que essa luz possa ser refletida na vida de outras pessoas. Jesus disse em João oito verso doze que ele era a luz do mundo. Por isso essa luz de Cristo, essa luz do caráter de Cristo deve brilhar em nós e nós devemos refletir este caráter glorioso para as outras pessoas. Se nós somos luzes de Cristo para refletir o caráter iluminado de Jesus e se de acordo com Mateus cinco dezesseis nós somos a luz do mundo e de acordo com Mateus cinco treze e quatorze somos o sal da terra isso prova claramente que um cristão é obrigado a impactar a sociedade e nós impactamos a sociedade quando seguimos o exemplo de Cristo e quando exercemos o nosso poder de influência e como que podemos exercer o nosso poder de influência? Tratando as pessoas como Cristo trataria, trabalhando de forma honesta e dedicada como Cristo trabalharia, nos relacionando com as pessoas da forma como Cristo se relacionaria, com amor, com respeito, tratando as pessoas com dignidade, somos bons mordomos de Cristo quando exercemos também a nossa influência através da materialização, diríamos assim, dos princípios de Deus na nossa vida. Quando as pessoas veem que somos amorosos, pacientes, justos, não estou falando de apatia, estou falando de amor, paciência, justiça, quando somos pessoas com iniciativa, quando somos pessoas que revelamos ética em nosso trabalho, em nossos estudos, na forma de tratarmos inclusive aqueles que não gostam de nós, estamos deixando que a luz de Cristo brilhe por meio de nós. Agora um outro detalhe amigo vinte importante, é fundamental que você como cristão exerça a sua influência na sociedade, obviamente pelo seu bom comportamento, refletindo a luz de Cristo, mostrando a cruz para as pessoas e mostrando por meio do seu estilo de vida que Cristo fez a diferença na sua vida, mas também devemos exercer a nossa influência na sociedade, defendendo os interesses de Deus e isso com amor e respeito. E uma das formas que você e eu podemos promover os interesses de Deus é através do nosso voto, por isso é fundamental que você seja um cristão responsável na hora de votar. Eu não estou dizendo que responsabilidade tem a ver com partido político, não é isso. Responsabilidade no votar é você exercer o seu direito de cidadania avaliando se determinados candidatos a serem nossos representantes têm preocupações com os princípios de Deus, com os interesses de Deus para a sociedade. Então você precisa ter bastante cuidado e ser criterioso, criteriosa para que por meio também do seu voto você possa influenciar a sociedade para o bem, ajudando a eleger representantes que mais se aproximem daquilo que interessa a Deus em relação a nossa sociedade. Não devemos como cristãos ficar erguendo bandeiras políticas. A nossa principal missão é ser luzes neste mundo e pregarmos o evangelho. Porém, não precisamos também, não podemos ser irresponsáveis. Devemos nos lembrar que temos uma influência a exercer e essa influência pode ser devidamente exercida se elegermos ou votarmos em pessoas que possam realmente representar os princípios da palavra de Deus. Se você não encontrar esta pessoa, paciência. O importante é você fazer a sua parte como cristão para impactar a sociedade de acordo com a vontade de Deus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar adv.st barra Rádio Novo Tempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia.